Tudo que era verdadeiro Um instante foi chegando ao fim Foi o que eu te vi E a loucura depois do cinema A piada ali na senha Que a gente se deu E no quarto do outro parado Os pênis não sabe E o pecado seu Uma paixão de contos liberais Você é juridita E o fogo meu Arrombra o dinheiro Faz bem Você é minha anja E por final de tudo Só é quem apanha Inventando um símbolo de subestranha Pra desfazar Uma pares de bó só foi Para a luz do amor Tomado no sério Aqueci a presença e rendendo o mistério Resiste sentimento Não é auditério Você dá o esperança que não tinha alguém Que não tenha vida Você é minha anja E o final de todos Como eu sou ele O homem só tem um símbolo de subestranha O homem só tem um símbolo de subestranha O barão me rodou Corpinho, Corpinho, Corpinho Pra desfazer E eu lembro de ser o rio Desse, desse, desse Eu sou eu e eu não tenho Você sempre soube que eu já tinha alguém Não tem a consantagem Corpinho! Eu sou eu e eu não tenho um símbolo de subestranha Vai tentar mais um, né? É tudo o céu Eu te amo Olha, olha só Além de eu sou fã desse cara Dessa banda maravilhosa Agradecer de coração Pra você estar participando Dessa despedida maravilhosa E nós também temos a honra aí De receber Uma pessoa especial Que eu sou fã Rata Amoroso Lugano Josué Fabão Carlos Roberto Estamos recebendo essa rainha aí Samira Jô Vem aqui vestigiar A despedida do Chula O que é isso? É uma honra Demais Ela é a pessoa especial Que mora no coração Partiu Chão São Lu Há muitos anos que você levanta De você Há muitos anos que você fala dela Vai É a melhor É ou não é? É Você está ouvindo isso na rainha Ela foi cinco vezes a melhor do mundo Melhor do mundo Ela foi cinco vezes a melhor Eu tô do meu mundo Eu tô Eu tô Sulecar Tô Mundo Dó Mas eu tô falando Mas eu tô falando como amiga Que você é um cara verdadeiro Você gosta das pessoas Porque você gosta mesmo E ela é de caralho E você Tá o capitão da hotel É Obrigada Cavalo Nem cavalo Nem cavalo Nem cavalo Nem cavalo Só de 20 anos Não Não Depois você vai Na relação Com essa banda maravilhosa Que agora Agora é um sucesso Só tem pessoa do bem Parabéns 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 Partiu Hoje é de muito Davoni Viva Luís O seu mapa Só Agora Chama o seu Obrigado Vamos bater A gente tá aqui Ainda na chuva É pra se morar Não mudou Não mudou Não precisa nem chorar Mas eu sou só Quem sabe a vida Vai vir a velha Sem você Vai que eu vou Pra me deixar Não virar Não correr atrás E te deixar pra lá Vou transformar Quem sabe Eu não pago Não vai E hoje Olha quem tá Na minha porta Eu não tenho neve No porta Hoje é pra estar Eu quero ouvir Esse é meu irmão Vamos bater E hoje é Deus O sol No시고 Noregon Nojor Nojor Que ele Eu não tenho neve Um Hoje é Eu não tenho neve É você Eu não tenho neve Eu não tenho neve Você� pricing Eu não tenho neve Quem sabe frota E hoje Olha a vida na minha porta E agora me desce Só que agora Viva Luísa Sobota Amém no país Amém no país Tu na primeira filha Seu chão Não valorizou Não valorizou Não valorizou Não valorizou Não valorizou Tu na primeira filha Seu chão Não valorizou Um, dois, dois Que rodoze 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 Viva a frente de Urapa! Viva a frente de Urapa! Se você se aproximar... Antes de eu te pegar... Porque de novo não adianta tu voltar, menina... Agora você vai se dar... No mundo, no mundo, no mundo... E o que chama de malandra, ela vai se afastar... E o que chama de malandra, ela vai se afastar... Ah, ah, ah... Agora vai! Vai se dar, vai se dar... Vai se dar, vai se dar, vai se dar... Vai se dar, vai se dar, vai se dar... Música Com o que foi mais útil? O que? Agora vais tentar Vai tentar, vai tentar Vai tentar, vai tentar Churro, vai tentar Vai tentar, vai tentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai na mão, vai pra morrer Vai Vai sentar Vai sentar Vai sentar Pois sinta, pois sinta, pois sinta Pois sinta, pois sinta, pois sinta Pois sinta, pois sinta, pois sinta A gente tá só no improviso aqui, né? A gente quer descer a banda da minha rosa Puxa aí, me ajuda Alô, Tênis Tênis Marques A gente quer descer a banda da minha rosa A gente quer descer a banda da minha rosa A gente quer descer a banda da minha rosa A gente quer descer a banda da minha rosa E você me fez, eu vou descer a banda Se vem que o brilho dela não se comparecer Me sentar um beijo, me mostrar o mesmo Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, alguém me dizia Você vai encontrar alguém que faz A sua verdadeira da noite pro lugar A gente quer descer a banda da minha rosa A gente quer descer a banda da minha rosa Eu sou feio Eu sou feio Eu sou feio Alguém que faz A gente quer descer a banda da minha rosa Obrigado, minha gente Obrigado, Aluísio Obrigado, minha gente Obrigado, Aluísio Obrigado, Aluísio Obrigado, Aluísio Saúde Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado, ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado, ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado, ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado, ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado, ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, o que vem amado, as tuas glórias vêm do passado. O que é que cê tá esperando E é que você vai estudar Os inveneços não vem comigo O relógio rouca a voz Produzindo todos os pênis Eu não serei A bola com o meu parceiro Não tem que o golpe Ai eu amorto Eu tô ouvindo de um ouro, não grito a mim Ai, eu acho que já pensou O alimento da conquista, gente, soando Até vem com a luz, a presença, irmão O que é que você tá errado? O alimento da conquista, gente, soando O alimento da conquista, gente, soando Até vem com a luz, a presença, irmão O que é que você tá esperando Um dia que você parece mal Não fugiu, não, viu? Vai pro lado, pro time Um dia sem você parece mal Um dia sem você... Segura, 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 segura Visualizei, mano, não, não É pra mim, não, não, não É pra mim, não, não, não É pra mim, não, não Você não vale, você quer dizer Me ama quem, não, não, não É pra mim, não, 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 não É pra mim, não, não Meu coração preferindo Isso é você Que. Toda a vida fica muito Não merece saber Mas se o céu for de voltar Eu não vou te dar Eu já pergunto mais Faça o que sempre vem Não me atende a mim no meu Deus Mas se o céu for de voltar Eu não vou te dar Eu já pergunto mais Faça o que sempre vem Não me atende a mim no meu Deus Mas se o céu for de voltar Eu já pergunto mais A minha boca loucou A minha boca é a favor Vamos, Jair! Vamos, Jair! Você vai fazer Maribu! Segure! Sabina, Sabina! Sabina, sou! Não me atende a você Agora, paluxa! Estourada aqui, com o Mano Walter Chama! É nóis! Chegando aqui no Josué, paluca Pera aí Deixa ele terminar aqui o telefone Nossa! Que festa, hein, galera? Só a despedida aqui do Chula dos Gramados Lembrando que todos gravam Só a TV Globo e Valente Faz ao vivo, parceiro Porque é nóis Deixa ele terminar aqui, paluca Tá ali, ó Tá ali, ó Telefone Puf! Pô, paluca Deu uma carreira da porra Porque você é meu parceiro, hein? Se não fosse, não ia, não Pera aí Eita calor da gota Amigo, que tem de cerveja aqui, ó E a galera ali, ó Tudo estopado Galera, quem não conhece aí nosso trabalho Segue a nossa fanpage TV Globo e Valente Temos também no Youtube Que é só Globo e Valente Certo? Todos vocês, muito obrigado Só tô aguardando aqui Porque o nosso parceiro aqui O Paulo Paluca Pediu aqui pra Passar esse zap aqui Pro Josué E eu tô só aguardando ele terminar ali E a Samira tá tocando E a gente vai já pra lá Honra a nossa marca Honra nosso trabalho Peço desculpas hoje Que muita gente reclamou Um pouco da nossa transmissão Só que a nossa transmissão Tava tudo ok pra nós Se a internet aí oscilou Peço desculpa Deixa só agora Chegando aqui Josué Desculpa de atrapalhar Porque a gente tava fazendo ao vivo E o Paulo Paluca Pediu pra tu pegar o zap dele Ele anotou aqui Na hora Deixa eu pegar aqui Sabe quem é, né? Paluca Vai pegar aqui o grande Josué Vou pegar aqui, irmão Qual que é? Pera aí Olha aqui É oito dois, né? O DDD É oito dois Aí nove Oito oito quatro dois Vinte e oito trinta e cinco Vinte e oito trinta e cinco Vou chamar ele no zap depois Valeu Obrigado Desculpa aí Pronto, Paluca Porque é você, viu, caraca Agora deixa eu voltar ali Deixa eu ver O Willams Nunes A galera aí Deixou aqui Que daqui a pouquinho Tem mais É só o vivo, galera É só o vivo Porque TV Globo é valente, caraca Música 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 É nóis Música É nóis! Jorge Cavalcanto, opa! Daqui a pouquinho os caras vão aí. Música Pô, já fui ali, parceiro. Pai Luca, parceiro pra ele. Valeu, chegando lá. Valeu, parceiro, é nóis, é nóis. Espera aí. Música Pegando aqui a minha gata. Minha gata. Agora eu e a Marta, a louva do concerto da mesa. Bora! Oi! Espera aí o número. Música Porra! Música 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 Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu maior coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu comei churru, camarão, vizadeira, picachu Tancei um banho até maracadu pra te fazer feliz Eu fui até Natal, Salvador, Alagoas, Batrabal Em Belém, você faz mais o melhor estado do Brasil Alagoas! E você não gosta mais de mim Você que eu não soube dar amor E achar que a vida é desafio Quando me leva um marco sofredor Meu maior coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu maior coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Olá! Estava ensinado, você me fala Que lá no céu, nós temos a casa em mim Eu lhe dei as palavras, hoje que o dia valei Pra ouvir, eu me vejo como eu quiser Eu vou me desarrar, que Deus me clame O nosso segredo confidencial Sem resistir Lá, lá-ia, 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 lá-ia Lá, lá-ia, 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 lá-ia É que eu vi o segredo, menino agastado no peito A noite passada, quase que tem jeito A madrugada e a reta é só Foi quando o amor diferente estava no meu traço Olhei no espaço e via no céu Mas velha acabei de se mudar Eu me dei as palavras doces Que te abastei, meu bem O nosso plano, minha mão me deixou como eu No meu braço, meu bem O nosso segredo confidencial Sem resistir Lá, lá-ia, 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 lá-ia Oh, mano, esse aí retida pra tudo Lá, lá, lá-ia, 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 lá-ia Prazer, en real, cantar com tudo, mulher, tá doida? Oh, meu amor, obrigado Falcou o cavaleiro, galera, e Agora é comigo Que gostou mais uma mulher aí Oi, Zalina, meu Jesus Aloysio Rainha Marta Samira, só Ao vivo, ao vivo, ao vivo Estamos de café com o Aloysio aqui, ó Aqui é pouquinho, viu, Capa, viu, Capa Quem aqui viu, Capa Deu uma roupa, rapaziada, viu, Capa Opa, o pacapinho do meu sonho Aí, Samira Eu dei um grito de guerra, foi? Ah, tá É muita melodia Oh, moreninha do meu sonho Olha a mata aí, ó Sucesso, viu, Capa Opa, o pacapinho do meu sonho Tá representando o meu sonho Canta sua música, vai Ô, Samira Samira, vamos cantar o nome Vai, vai, vai Opa, pacapinho do meu sonho Opa, pacapinho do meu sonho Essa grande mulher aí Cadê meu olho de azar, hein? Meu olho de azar tá lá, né? Vai, Samira Opa, pacapinho do meu sonho 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 É muita melodia É muita melodia É muita melodia É muita melodia Quem quer deixar? Deixa eu passar levo Deixa eu passar levo Deixa eu deixar E sim Lua Luiz Ô beleza O Pablo acabou É muita melodia O papadra briga os meus sonhos O papadra briga os meus sonhos Eu me lembro da gente sentada ali A minha amada deu o sonho Oh, oh, serra alta estrela Oh, 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 toda flor em linha de papel O seu sonho Senta abril, requenta o pão Na graça de vida Tudo já deu certo, vai na fé! Tudo, tudo, tudo vai na fé Tudo, tudo, tudo vai na fé Tudo, tudo, tudo vai na fé Oh, 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 na louca Oh, 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 na louca Não, não chore Menina, não chore assim Não, não chore mais Vem que eu me lembro Da gente separada aqui Na grama do ateu sobre o sol A grama do seta, a estrela Solta a correria de papel Quem tá rio? Quem tá bom? Na praça de vivo Joga pra cima e canta aí Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé E aí? Passou o barbá Valeu! 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 A boca! Essa vida! Essa doença! Crença! Oh! Independente da queira que pensa! Oh! E eu quero que você despeça! Uh! Eu gosto muito de você! E aí E aí E aí E aí É muito mais do que Dezenas E aí E aí Seu olhar E aí Só quem quer ser feliz Quem é feliz, levanta a mão Quero ser feliz E aí, Tchuday? Vamos, João! Quero ser feliz também Na guerra que mais apaixonar Deseja para tudo e ter Por isso que mais me brilhar É tão cura, é tão cura 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 Me arrotei Eu não quero que você se sentar Eu não acho que de você Eu não quero que você se senta Eu vou, eu vou, eu sigo você do seu tempo É muito mais que descer É muito mais que dirá Sem meu olhar Eu posso com a voz do mar Vem, vem, vem O peito da ponte Eu vou viver Me encantar Vamos, estou aqui Quero ser feliz Também Na sexta Nas águas O peito da ponte Já para tudo Vem, vem Torita das fases Alô, Nassão Alô, Nassão Quero ser feliz Também Também Nessa mão do céu Beleza Desejar Para tudo Primeiro Cor e branca Jesus Vai ressaltar A palavra É muito mais que eu quero É muito mais que eu quero Ouvi, ouvi, ouvi Ouvi, ouvi, ouvi Desejar Tudo É muito mais que eu quero Cor e branca das fazem Vem, ouvi Vem, ouvi É muito mais que eu quero É maldata É maldata É maldata É maldota É maldosa Outra É maldosa É maldosa É maldosa Mãodosa Oh Música Meu Deus é o imperador Vai cá Vai cá aí A o seu valência Eu quero o teu sabor Eu quero o teu sabor E aí Oi, 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 da manga Joga hoje o sol Pelo maduro, salto de joia Já boticava, não olhava o futeco Vejo que é o rumo de ucu, cajava É de vacia, é carne de gaju Tá lindo, é doce, doce, mel, meu, doce Linda morena, frutadinho, festebolana Caldo de canacayana Quem sabe vai cantar Linda morena, frutadinho, festebolana Caldo de canacayana É seu casmo, morena, suco, morena, troficana Eu quero o teu sabor E aí Morena, troficana Eu quero o teu sabor Morena, troficana Eu quero o teu sabor E aí Morena, troficana Eu quero o teu sabor Esforro de volta com o meu aconselho Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor E aí E aí Eu quero o meu amor E aí Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor E aí Eu quero o meu amor 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 Não era No azul de cidade No mar que vai no sal É só o sol Matendo seu rosto Aqui gostou E a minha jogada Na praia Minha chancada E aí Minha cena Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia No azul de cidade No mar que vai no sal Deixar o sol Matendo seu rosto A minha jogada Minha chancada Minha chancada Partindo pra uma E aí Pra festa Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia É Marcelo Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia Minha chancada Segura, segura, segura Assim Marcelo É tão maravilhoso Nosso amor É tão maravilhoso Nosso amor É tão maravilhoso Se doce, 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 doce A nossa senhora É maravilhoso Nosso amor Vem cá, pode chegar, deixa de besteira São todos os seus, todos os seus E vem cá, pode chegar, deixa de besteira São todos os seus, todos os seus Vamos correr com a lua E pensar que ela corre com o seu Vamos levar aí Bom, galera! Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Finalizando, aí Vem cá, pode chegar, pode chegar, deixa de besteira São todos os seus Olha o carro Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Bom, zero, bom, salve de acordo Pois granola é, com certeza É, com certeza Passou, grancho Passou, grancho Passou, grancho Eu gelei Galera, quero agradecer a todos vocês Paulo Palhuca, valeu Todos vocês, obrigado pelo carinho Ter participado desse nosso Ao vivo Lembrando que Todos filmam Todos gravam Só a TV Clóber Valente faz ao vivo Obrigado pelo carinho de todos vocês Vamos ficar ainda mais um pouquinho Vou terminar aqui essa live Vamos guardar aqui o material Pra também a gente se divertir, né Tomar água em alguma coisa Manda um abraço aí a todos vocês Valeu, 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 valeu Quem viu, quem Quem viu, quem viu Quem não viu, não viu Ai parceiro A gente mostrou aí muitos Aqui nega, tá aqui o seu telefone Quero agradecer ao Gustavo Essa minha gata aqui é Thais Riagnes Obrigado nega Viu Esse cara aqui fantástico Do escuro ninguém me vê não Esse aqui é o meu Pera aí que eu vou dar um mijão aqui Tem banheiro, né Vou mijar, pera aí Bom, galera Pergunta pro Carlos Alberto Galera Paulo Pai Luca Obrigado, 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 obrigado Obrigado, obrigado Ô, nega, travou Olha aí Confere Viu, galera Vou encerrar aqui Desde já Todos vocês aí Obrigado pelo carinho Obrigado aí pelo salve Valeu todos Certo Quem gostar da nossa página, velho Valeu Quem não gostar, obrigado também Que infelizmente a gente não vai agradar a todos Mas tentamos melhorar A cada dia Certo Tentamos Obrigado aí Próximo ano aí Se Deus quiser Vai vir Grande Paulo Pai Luca, velho Valeu Obrigado de coração A todos aí do Big Soccer A todos vocês profissionais Que curtam o nosso trabalho Que não tava falando Aqueles que não curtem, gente Desculpa Certo Se a gente não agrada, né A todos aí Como hoje na transmissão Às vezes teve uma falha nossa Aí na nossa Não Da imagem Que a imagem nossa Era perfeita Mas sim no áudio Porque o menino ali Esqueceu de Dar aquela clipada Ok Não deu mais Ficou com som Mas desculpa Ocorre com os melhores Certo Com os melhores E nós estamos Entre esses melhores Agradecendo a todos vocês aí Pelo carinho Grande Paulo Pai Luca Você é o cara, velho Valeu, valeu mesmo Mas vamos fazer outra live ali Só que eu vou ao banheiro agora, parceiro Então Fica ligado Porque TV Globo é valente Esporte e cultura Ela tá no telefone É com a gente Obrigado aí, valeu Valeu, valeu, valeu 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 Valeu